E amanhã vai ser realizada a última etapa da campanha Rio Preto Unida contra o Aedes. Agentes de saúde vão percorrer cinco áreas da cidade para vistoriar as casas. Eu vou chamar a Melissa Alcântara para trazer mais informações para a gente. Mel, quais são as regiões então que vão receber essa visita amanhã? Bom dia. Oi Jéssica, bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, são os bairros Anchieta, Estoril, Luz da Esperança, Santo Antônio e também Vetorazos. Agentes de saúde vão percorrer então essas regiões da cidade vistoriando as residências em busca sempre de possíveis criadouros aí do mosquito Aedes aegypti e também orientando a população. Vale lembrar que esse trabalho foi feito de forma incansável ao longo de todo o verão, período aí chuvoso. E a gente agora está diante de uma estação que não chove tanto, mas o trabalho com relação à dengue deve sempre continuar. Então vamos reforçar, a gente viu agora na reportagem como isso deve ser feito, mas vamos reforçar aqui que todo morador deve toda semana fazer aquele pente fino em casa, não é Jéssica? Olhar ali os ralos atrás da geladeira, também os vasos de plantas, os bebedouros de animais que são locais que normalmente aí os agentes encontram muitas larvas do mosquito. Então dá uma olhada em todo possível local que possa acumular a água parada e servir aí de criadouro para o mosquito e eliminar de vez. Vale reforçar também que o mosquito Aedes aegypti, ele não transmite só a dengue, ele transmite também outras doenças como a zika, a chikungunya, a febre amarela. Então todo cuidado é pouco com esse bichinho tão pequenininho, mas tão danadinho. Aqui em Rio Preto, olha, para a gente ter uma ideia do estrago que ele já fez na cidade, esse ano a gente viveu uma situação mais confortável que o ano passado, mas foram muitos os casos registrados de dengue aqui na cidade. De janeiro até agora já são 862 casos confirmados da doença. A gente não pode simplesmente cruzar os braços para esse assunto. Antes mesmo de chegar a receber a visita dos agentes, é importante que você faça o seu dever de casa, porque os agentes estão ali, vão passar, vão vistoriar, vão orientar, mas que situação chata, né, Mel? Você imagina a gente chegar na sua casa e encontrar várias larvas do mosquito, né? Você vai passar aí uma imagem de uma pessoa que não tem informação nenhuma sobre o assunto. E não é isso, porque informação todos os dias a gente tem trago aqui para o pessoal de casa. Obrigada, Mel, pelas informações. Obrigada, Mel, pelas informações.